Então, pelo amor de Deus, gente, entenda uma coisa, entenda uma coisa, tá, eles estão tentando te enganar, alguns, outros estão histéricos, outros estão histéricos, o que nenhum deles tem é a verdade, e isso aí é coisa que o zóio da cara pode ver, nunca confie em ninguém mais do que você naquilo que os seus olhos podem ver. Se aquilo que o cientista tá dizendo é uma explicação daquilo que o seu olho vê, beleza, ó, nunca tinha pensado nessa explicação, ah, então é por isso que faz sentido. Faz sentido, pô, né, uma vez eu expliquei pra minha avó, né, que a velocidade do som era diferente da velocidade da luz, ela fez a sinapse, ela falou assim, é por isso que eu vejo o trovão antes de ouvir o som? É isso aí. Eu falei assim, pois é, tá vendo? Ela nunca tinha parado pra pensar, mas ela sabia. Mas é lógico, é racional. Mas isso era da experiência dela. Mas as evidências científicas, normalmente essa tem que ser a sensação que você tem. O cientista fala, aí você, caraca. Exatamente, você tem o raciocínio lógico, a construção da hipótese pra ser informado em teoria, tem que ser comprovado, e você vai fazer isso através da máxima da experiência. O seu olho que você consegue verificar na realidade consona com o discurso anterior. Aí você consegue realmente evidenciar que aquilo não é verdade. Então a gente entra na histeria. É, em histeria, a definição de histeria é justamente isso. É você, quando você projeta na realidade aquilo que você tá sentindo. Ah, então eu tô com muito medo. Tô com medo pra caralho mesmo. Tô com o cu na mão. Então, nossa, então essa epidemia deve ser fodida, né? Pra tá com esse medo todo. Exato. Não é o contrário. Não é o contrário. Não é o contrário. O cara não para pra pensar. Fala assim, ó. Aqui, ó. Coronavírus. Vamos lá. Covid.saude.gov.br Ah, nossa, nossa. Nossa, tá. Passou o pico já. Nossa, tá descendo. Caramba, toda semana desce. Meu Deus, voltamos pro índice lá de março. Ih, mas o isolamento foi embora já. Já acabou o isolamento. Ninguém vai isolar mais porra nenhuma também. Não é possível. O que será que tá acontecendo? Ah, será que é imunização pro rebanho? Ou será que é outra coisa? Será que as pessoas estão desenvolvendo, sei lá. Enfim, não sei. Será que o verão tá chegando? Pode ser também. O verão tá chegando, né? Enfim. Não sei, cara. Enfim, a pessoa tem que parar pra pensar naquilo que os olhos dela estão vendo. As pessoas não estão morrendo nessa volta. Não tem carrocinha passando pra pegar corpo nas casas, como falaram que ia acontecer. O Neuvidraus falava assim. Ah, minha avó falou pra mim na época e tal, não sei o que. Porra, a avó do cara ia ser de 1500, mas tudo bem. Minha avó falou que na época da gripe espanhola passavam os carros ali pra pegar os corpos nas ruas. Foda-se, meu filho. Por que você vai falar isso agora? É só pra te aterrorizar. É só pra te aterrorizar. É pra você... Você percebe que... Olha como o cara é sacana. É sacana. O cara não falou assim. Isso vai acontecer com o coronavírus. Mas agora, no meio de uma pandemia de coronavírus, né? Na pandemia de coronavírus. Nem como anda uma de escrever os corpos sendo deixados nas ruas. Porque não tinha como levar, etc, etc, etc. E a carroça levando o corpo empilhado assim na rua. Porra, que... Muito bom isso, né, velho? Muito bom mesmo, né? É que nem o... O cara vai no velório. No ente querido, começa a falar do inferno, né? Ah, é. É isso aí. Muito adequado, né? É verdadeiro o que você tá falando. De fato, é uma descrição histórica do que você falou. Ah, porra. Tem um pouco de senso. Tem um pouco de tato, né? Mas o objetivo era te aterrorizar. Porque aterrorizado, você fica confinado esperando vacina. E o gado é quem não acredita nisso. É isso aí, pessoal. Show do Ítalo hoje. Sexta-feira. Dá um negócio desse aí que ele tomou.